Sonhadores, tagarelas, tímidos e ousados, gente boa, gente linda, gestos alegres, são eles os nossos estudantes santo anjo, cheios de vida e esperança, sentindo brilho nos olhos, críticos, mas cheios de belos sonhos, estudando com vontade, assumindo suas responsabilidades, ou então executando tarefas, almas nobres e solidárias, quando criam asas voam muito mais alto, para seus estudos continuarem, ou então outros mistérios desvendar, parece que levam um pedaço de nós, pois parte tal qual filho amado, a qual desejamos toda sorte de aventura, alguém chama pelo vosso nome, é a família, a sociedade, o país, e espera a vossa resposta, com certeza a história de um mundo melhor, feliz dia do estudante, aos nossos alunos do colégio santo anjo.